Seja muito bem-vindo ao Física em Séries, um derivado do Física em Filmes, porém, com a mesma proposta. Uma fusão entre estudo e entretenimento. Em pauta, a minissérie Vandavision, protagonizada por Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Na trama, acompanhamos Vanda Maximoff após perder todos os que amava. Ela cai em pranto sobre a fundação da casa onde outrora pretendia envelhecer com seu grande amor. Com cada partícula do seu ser se sentindo dissociada do mundo ao redor, que só lhe impõe dor e sofrimento, Vanda promove um evento de criação comparável ao Big Bang. Essa explosão de magia do caos primordial forja uma nova realidade, uma nova chance de ser feliz e de ter uma família. O único detalhe é que todos no raio da explosão moradores da cidade de Westview tiveram sua consciência subitamente aprisionada e o corpo transformado em fantoche da feiticeira Escarlate. A doutora em astrofísica Darcy Lewis é convocada e detecta uma enorme quantidade de radiação cósmica de fundo em micro-ondas sendo emitida pela redoma da Vanda. Meu objetivo é explicar de forma simples o que é essa radiação e, para isso, vou resumir a teoria do Big Bang, da qual ela faz parte. Vou ainda te dizer o que no universo emite uma forma de radiação semelhante, algo que inclusive já apareceu no UCM. Ao final, ficará claro que não foi um jargão científico jogado na história tem uma relevância. Clica no gostei, compartilha com seus amigos, dessa forma você torna viável uma parte 2. No ano de 2018, no primeiro dia do Enem, o candidato se deparou com uma questão na prova de humanas na qual deveria assinalar a dimensão fundamental da ciência moderna, ou seja, a sua base. O gabarito era a alternativa C, proposição de hipóteses. Quando você encontra evidências sólidas o bastante, a sua hipótese é elevada ao patamar de teoria. A radiação cósmica de fundo é uma das evidências do Big Bang, teoria que procura explicar a expansão e a estrutura atual do universo. Em astronomia, define-se o universo como tudo o que existe. Logo, o universo é o conjunto de toda matéria, de modo que a origem do cosmos como conhecemos está intimamente ligada à origem da matéria. A partir do momento que existe matéria, existe o universo. E de onde veio a matéria? No princípio, havia uma concentração de massa infinitamente pequena, quente e densa. Uma singularidade. De repente, essa singularidade explodiu e lançou uma onda de plasma. Eu expliquei o que é plasma no especial de Natal sobre a Aurora Boreal. Vou deixar o link no card e na descrição pra você assistir mais tarde. De forma simplificada, plasma é uma sopa fervente de partículas subatômicas, partículas menores do que o átomo, elétrons, prótons e nêutrons. Poucos minutos após a explosão, a temperatura baixou, permitindo o surgimento dos primeiros átomos, hidrogênio e hélio, os mais antigos e os mais abundantes. O cosmos continua a se expandir hoje em dia, porém em uma taxa bem menor comparada ao instante inicial. A ocorrência dessa expansão foi constatada por Edwin Hubble em 1929. Houve uma prova da FGV em que o candidato precisava julgar três afirmativas sobre o Big Bang. A primeira afirmativa diz que no instante da explosão, as partículas estavam dissociadas em função do calor extremo, o que é chamado de caos primordial. Está correto. Afirmativa 2. Após o Big Bang, houve expansão do universo e, como consequência, a temperatura diminuiu. Perfeito. Exatamente como expliquei. Afirmativa 3. Cerca de um milhão de anos depois da grande explosão, formaram-se os primeiros átomos. Falsa. Demorou só alguns minutos para os primeiros átomos surgirem. Portanto, o gabarito é a alternativa B, pois somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. A temperatura da singularidade do início dos tempos era mais de um bilhão de bilhão de bilhão de vezes a temperatura média do Sol. Quando ela explodiu, houve uma dispersão de energia térmica colossal por todo o cosmos. A viagem foi feita no vácuo do espaço. Isso significa que a energia se deslocou sob a forma de onda eletromagnética. Ondas eletromagnéticas são aquelas que não precisam de meio material, ar, água, terra, etc., para se propagar. As ondas que carregaram a energia térmica tinham um comprimento de onda, também chamado de λ, entre 0,1 e 10 centímetros. Por isso, as classificamos como micro-ondas. Em suma, com o Big Bang, houve uma propagação de energia térmica por todo o cosmos na forma de micro-ondas que se tornaram o plano de fundo invisível do universo. Uma espécie de tatuagem cósmica. Essa tatuagem foi descoberta acidentalmente por dois radioastrônomos estadunidenses. Agora, quando alguém te perguntar o que é radiação cósmica de fundo, você já sabe o que dizer. Consiste em um vestígio da energia térmica colossal do início dos tempos, da época em que o universo era quente e denso. Você também pode chamar de sinal eletromagnético, uma vez que essas micro-ondas podem ser captadas em pequena quantidade, até pelo seu rádio ou por uma televisão analógica. Passando aqui para te falar que o Victor Lima, lá do Resumo da Ópera, fez a crítica de WandaVision. No vídeo, ele te conta o que esperar e atribui uma nota de 0 a 10 para a minissérie. O que no universo emite uma quantidade expressiva de radiação eletromagnética na forma de micro-ondas são estrelas de nêutrons giratórias. A radiação não é igual a do Big Bang, até porque a do Big Bang tem uma temperatura específica, 2,723 Kelvin. Uma estrela de nêutrons apareceu em Vingadores Guerra Infinita. Na ocasião, Thor, filho de Odin, suportou a energia térmica concentrada do núcleo da estrela. Ele foi submetido a uma temperatura de 600 mil Kelvin. Mas, Hans, eu estou acostumado com a escala Celsius oficial do Brasil. Não seja por isso, para converter Kelvin em Celsius, é só subtrair 273. Dessa forma, eu descubro que a temperatura daquele maçarico cósmico era 599.727 graus Celsius. O inverso também é válido. Essa questão, por exemplo, pede para converter 250 graus Celsius em Kelvin. É só somar 273, o que resulta em 523. O gabarito é a letra D. Uau! O que está vendo? Uma quantidade colossal de RCF. RC... Radiação Cósmica de Fundo em Micro-ondas. Inicialmente, era plausível que a radiação cósmica de fundo estivesse sendo detectada por causa da presença da joia da mente na testa do Visão. Todavia, nos capítulos, sinais foi revelado que a joia não estava lá de verdade. No último capítulo, Wanda diz que há uma parte da joia da mente que vive nela. Faz sentido, pois o artefato desbloqueou e amplificou a magia do caos a qual ela utiliza. As joias do infinito foram descritas como subprodutos do Big Bang. Na alvorada do universo, não havia nada. Então, BOOM! O Big Bang lançou seis cristais elementais à deriva pelo universo virgem. Faz todo sentido, dentro do UCM, que as joias emitam RCF. É provável até que o Thanos, grande vilão, tenha rastreado elas por meio desse sinal eletromagnético bem específico. Portanto, a explicação é muito simples. O uso da magia do caos pela feiticeira Escarlate, mais poderosa do que o Mago Supremo, libera radiação cósmica de fundo, como fez o Big Bang. E isso conversa bastante com a história desenvolvida. O Big Bang foi uma explosão de matéria que se expandiu rapidamente, de forma análoga. Na minissérie, houve uma explosão de feitiços que varreu uma cidade inteira em um curto intervalo de tempo. Obrigada pela aula. Devo dizer que WandaVision terminou deixando claro que o Big Bang não é nada perto da feiticeira Escarlate. A feiticeira Escarlate pode não somente criar matéria, como também manipular as leis da física, química, matemática, biologia a serviço dos seus interesses. Com base na minissérie e em tudo o que foi discutido, estamos na eminência de testemunhar Wanda Maximoff a feiticeira Escarlate, atingindo seu potencial total. E aí Se inscreva no canal.